Então, vocês vão ver que eu entrei aqui, ó. Então, a nota de passagem que eu já mostro aqui no curso, que é o quê? Da tônica para a terça. Tá vendo? Então, a terça de lá tá aqui. E aí, nesse caso, eu nem uso a quinta direito, tá? É opcional, né? Mas se eu ficar só aqui, ó. Tá vendo, ó? Já vai dar certo, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu voltar o playback aqui. Eu vou aplicar exatamente essa técnica, hein? Vamos lá? Ok?